E do início então aqui a mais um vídeo de Harry Potter Wizards Unite E vamo lá então pro primeiro encontro aqui do vídeo De aberto eles estão vigiando Hagrid e Madame Maxime Ué, é a versão normal deles no meio do evento brilhante? Tipo, caraca véi, como assim? Então vamo lá né? Pra fugir Ô caramba mano Tinha que eles estavam fugindo pra caramba né no último vídeo Continuaram fugindo agora Ah lá, de novo eles Parece que eu fui atrás deles e encontrei de novo no mapa O mesmo né? Aê, deu certo Hagrid e Madame Maxime voltaram para o salão principal no baile de inverno Ainda continua errado ali né, com o plural Caraca É quase igual o do brilhante né Que precisa de 10 fragmentos Daqui precisa de 9 Ah, olha Um Obstructus de Nevasca prendeu Fred e Angelina Peraí, esses daqui não apareceram ainda né? Provavelmente eles devem aparecer na parte 2 do evento talvez Mas daqui é novo novo né? Nem brilhante apareceu Isso é que vai ter na verdade Ah, e fugiu né? Óbvio Claro que fugiu Ah, mais um Hermione e o Victor Sucesso Fragmento 5 de 10 Já foi metade já hein? Falta pouco Ah, mais um deles Sucesso Fragmento 6 de 10 Assim vai rápido E subimos aqui então pro nível 6 aqui do evento Ah lá, mais um deles mano Ah, agora a gente vai completar esses caras aqui muito rápido Ainda ficando né? Fragmento 7 de 10 Diferente dos do Hagrid lá que fica fugindo toda hora Encontro novo Uma redoma de vidro Obstructus aprisionou a morta que geme Mais um fantasma aprisionado no vidro mano Essa magia é tão forte que eles não conseguem nem atravessar né? Que nem deveria ser Que louco Aí fugiu né? Ô caramba Mais um Victor e uma Hermione Sucesso Fragmento 8 de 10 Ah, mais uma Mais um lembrou Fragmento 4 de 10 Um relógio dos Weasleys Fragmento 7 de 10 Mais um relógio dos Weasleys Fragmento 8 de 10 Ah, mais um cartaz de procurado Fragmento 10 de 10 Já vamos lá colar então no registro Ah, um pelúcio Fugiu Ah, não acredito mano Qual é? Mais um relógio dos Weasleys Que fugiu Caraca mano Fugiu também Ah, mamão da glória Boa Fragmento 5 de 10 Hum, testralho Só consegui 2 fragmentos até agora hein Aí, sucesso Fragmento 3 de 8 Encontro novo Uma cobra Obstructus está vijando Gina Weasley Caraca mano, a Gina Ah, ela está no nível médio Não é tão difícil assim né E fugiu Nossa, comemorei muito cedo né Caraca velho Tá, vamos entrar aqui então na fortaleza Vamos subir mais alguns andares né Vamos fazer agora então A de nível 4 aqui né Câmara das Ruínas 4 Vamos pegar a pedra do evento né Obviamente Porque a gente precisa fazer esse negócio do evento Para completar o evento E vamos lá então iniciar aqui Delote 3 inimigos para vencer Boa, sucesso Orelhas extensíveis 4 de 16 Ministro Hermione Granger 2 de 3 Ah, mais um Lembral Fragmento 5 de 10 Mais um Vitor e uma Hermione Fragmento 9 de 10 Nossa, falta um só Mais uma Angelina Johnson Aí Fragmento 5 de 12 Não estou nem na metade dela Meu Deus do céu Um pomo de ouro Aí, fragmento 2 de 8 Tá, vamos lá então Fazer mais uma fortaleza aqui né Aproveitar agora que a gente já pode né Vamos lá então Para a Câmara das Ruínas nível 5 Que requer nível 5 Só que Vamos aproveitar para fazer E ver o Quão longe a gente consegue ir né Obviamente colocar uma pedra do evento E depois de muitas poções de cura né Para não morrer Finalmente conseguimos concluir aqui Fogos de artifícios espontâneos Weasley Memorandos do Ministério dos Voadores Ah, ok Daí é do outro evento né Ainda dá para pegar as coisas do outro evento Isso é bom Ah, olha só Mais uma Hermione e o Victor Torcer que seja o último hein Aí é sucesso Fragmento 10 de 10 Já vamos colar aqui no registro então né Sucesso, olha Oh, a Hermione está tão bonita Quem está com ela Ron? Ele? Não lembro o nome dele Apenas algum estudante aleatório do Dermstrang Ninguém mundialmente famoso ou algo assim Não, não é famoso não né Ele só joga para o time da Bulgária né No... De quadribol Que ele jogou lá no... Na Copa Mundial lá também E também subimos aqui de nível Nessa categoria de desafios né Para o nível 4 E subimos para o nível 5 também Olha isso, dois níveis Ok E desbloqueamos então Uma chave de portal aqui Que a gente vai abrir Mais para frente né Agora a gente vai guardar Olha só agora a versão normal deles O Obstructus de bola de Natal Prendeu Hermione e Victor Nível grave Meu Deus E obviamente quer fugir né Tá, vamos aproveitar aqui então Para fazer mais uma fortaleza Vamos lá então agora Para a Câmara da Torre nível 1 Que requer nível 6 né Vamos ver o quanto que a gente consegue avançar E começar a sofrer muito Ok, depois de realmente muitas poções mesmo Eu praticamente já gastei quase tudo A gente conseguiu completar Creme de Canário E a Ministra Hermione Granger Concluiu já Aí subimos aqui então Para o nível 14 aqui do evento Da União Faz a Força Olha isso E já pode colar também O registro da Hermione Ah, mais um Salazar Slytherin Que fugiu Mais um Relógio dos Weasleys Fragmento 9 de 10 Tá, subimos aqui então Para o nível 6 aqui Da categoria de desafios Dá muito XP mano Fazer essas fortalezas Opa, muito rápido isso Ah, olha só Mais um Simas Fragmento 3 de 4 Tá, vamos aproveitar aqui então Para fazer mais uma fortaleza Nossa, a gente está abusando agora Para caramba né De fazer fortaleza Claro Antes não conseguia fazer Agora liberar Agora que Conseguiu Agora que arrumou Fazer o que der para fazer Tá, vamos fazer um nível 3 aqui Porque agora está ficando Muito difícil né Para avançar Para os Dos andares mais altos ali Que a gente está muito mais fraco Do que precisa E foi super tranquilo né Fazer o nível 3 Deu para fazer sem gastar Uma poção Poções muito potentes A gente já tinha já Escultura de gelo Um de 3 Ah, daí já é do evento Do Do Natal né Um relógio dos Weasley's Aí, fragmento 10 de 10 Aí, vamos colocar aqui no registro Então né Subimos aqui também Para o nível 7 Aqui do evento Da catástrofe de Natal Então vamos aproveitar aqui então Para fazer mais uma fortaleza Vamos fazer no nível 3 Mesmo Para não ficar Sofrendo De monte né Aqui a gente já tem A gente já gastou quase todas as poções Não vai ter poção Para usar depois Se não E sucesso Ganhamos artimanhas e abracadabras E uma escultura de gelo Falta só mais uma escultura de gelo hein Do evento Tá, já vamos entrar aqui Em outro desafio bruxo então né Já que aqui é Que a gente já encontrou Outra fortaleza Vamos fazer no nível 1 né Vamos ver se Acho que não tem problema nenhum né Dá para a gente fazer A gente só está querendo pegar Esse negócio do evento Pelo menos Depois a gente Vê de fazer esses negócios Da fortaleza Mais alto né Sucesso E ganhamos então aqui Hogwarts uma história Que completou E mais uma escultura de gelo Que também completou Tá, e concluímos aqui então A segunda parte das missões Aqui do evento né E agora vamos dar início então A parte 3 Que tem mais algumas missões Aí vai faltar só mais uma parte Olha só que incrível Colete convites Do baile de inverno Com gnomos obstructos Complete 5 desafios bruxos Devolva 5 mags de Hagrid E madame Maxime brilhantes Tá, e vamos dar início aqui então Em mais uma fortaleza Que agora vai contar Para a missão né Vamos fazer aqui A nível 3 mesmo E sim bora Pronto, sucesso A defesa essencial Contra as artes das trevas Fragmento 4 de 4 E mais uma escultura de gelo Ó, encontro novo O gnomo obstructos Está vigiando Luna Lovegood Foi de quadribol Mano, ela é muito De boa né Já não basta aquela galinha Jogando fogo né Agora é um gnomo Que ela tá brincando Aí, sucesso Luna Lovegood Foi de quadribol Voltou para as arquivancadas De quadribol de Hogwarts E fragmento 1 de 8 E aproveitando aqui Subimos para o nível 7 Aqui da categoria De desafios Colamos aqui o primeiro Né, Lee Hogwarts Uma História E esse outro aqui também Dois stickers né Colocamos E subimos aqui então Para o nível 8 Aqui da categoria Da catástrofe de Natal Né, do evento E subimos para o nível 9 Caraca, dois níveis seguidos E já vamos colar aqui As coisas que a gente ganhou Esse ponche Que foi do Das missões lá Acho que o ponche Foi a única coisa Que eu realmente gostei Do baile de inverno Os elfos domésticos Fizeram um ótimo trabalho E colar então A escultura de gelo também Eu não peguei muito caro Por essa escultura na época Mas ela é bonita não é? E também vou aproveitar aqui Então para abrir A chave de portal Mais um profeta diário mano Chega né Encontro novo O gelo obstruído Desapisando o Rony Weasley Caramba hein Rony Olha a sua posição Como que você está Tudo torto A nível grave Meu Deus do céu E obviamente que fugiu né Ok então é isso Vou aproveitar aqui então Depois de bastante conteúdo Nesse vídeo Caraca mano Muita coisa mesmo aconteceu Eu vou então Aproveitar aqui Para já encerrar o vídeo Por aqui já Então no próximo vídeo A gente continua obviamente Então Pessoas se vocês gostaram Do vídeo né Clique em gostei E compartilhe Em suas redes sociais Para ajudar Na divulgação do canal Deixe o comentário abaixo E se inscreva no canal também Também esquece de ativar o sininho Para receber as notificações De quando sair um vídeo novo Aqui no canal E convido a todos A assistirem as lives Que eles estão fazendo De terças e quintas-feiras Das duas às seis horas da tarde Na twitch.tv Barra pincelói Valeu apenas dar um oi né Enfim então pessoas Até a próxima Falows E aí E aí E aí E aí